Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é mais sobre os cuidados dos nossos cabelos que a gente ama né, cuidar das nossas madeixas e deixar nosso cabelo sempre lindo vocês estão percebendo né, o quanto meu cabelo está maravilhoso gente e esse crescimento perfeito, olhem só esses cachos cada dia eu estou mais apaixonada pelo meu cabelo e cada dia eu recebo mais perguntas e dúvidas de vocês então eu vim hoje aqui falar com vocês sobre o cronograma capilar o que que é, se eu faço, então muitas pessoas tem dúvidas e me perguntam se eu faço, como eu faço gente, então o vídeo de hoje vai ser sobre primeiro né, o que é um cronograma capilar né tem pessoas que falam que é uma rotina de cuidados com o nosso cabelo outras pessoas falam que é uma agenda de cuidados né que nada mais é do que três passos para cuidarmos do nosso cabelo né eu coloquei aqui alguns pontos para não esquecer de falar com vocês que às vezes eu me empolgo e foge alguma coisa que eu queria muito falar então são cuidados que são divididos em três etapas gente que é o que? A hidratação, nutrição e reconstrução do nosso cabelo gente primeiro eu vou falar o que significa cada uma e depois falar uma tabelinha que são qual as etapas certas para fazerem para cada cabelo porque cada cabelo é de um jeito, cada cabelo precisa de um cuidado a mais do que outro primeiro a hidratação ela devolve a água aos fios ressecados a reconstrução ela devolve a proteína aos fios quebradiços e elásticos e a nutrição ela devolve o óleo aos fios secos e opacos ou seja, ela devolve aqueles óleos naturais dos nossos fios que normalmente a gente acaba perdendo e como que funciona gente? tudo isso, por que né? tudo isso é indicado gente para todos os tipos de cabelo o cronograma capilar que isso realmente ajuda muito os fios do nosso cabelo então assim, lisas, cacheadas, onduladas todo mundo pode fazer o cronograma capilar e tem uma tabelinha na internet, vocês encontram várias, várias mesmo gente incluí umas que eu sempre usei, eu peguei da internet que lá ela fala qual o cronograma certo certo é uma maneira de falar meio que assim porque você exatamente pode saber, sabe, o que seu cabelo está precisando mais eu acho que nada, nem ninguém melhor do que nós mesmas para sabermos, avaliarmos o nosso cabelo tocar, ver realmente o que ele precisa mas na internet nós conseguimos diversas planilhas aí que mostram como exemplo, modelos a gente pode tirar alguma dessas para verificar tem umas tabelinhas que são para cabelos saudáveis que aí, vamos colocar de 4 semanas 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas que são assim, deixa eu mostrar, não sei se vocês vão conseguir ver certinho mas ó, primeira semana, segunda semana, ó, tá vendo? aqui é uma tabelinha para cabelos saudáveis onde há mais hidratação do que nutrição e reconstrução e cabelos pouco danificados há também uma quantidade boa de hidratação mas vemos mais nutrição do que na primeira e para cabelo, um cronograma capilar para cabelos muito danificados a gente pode ver que tem mais reconstrução ali no meio ou seja, a gente tem que ver ali exatamente o que é que o seu cabelo o nosso cabelo está precisando tem também, né, um teste que eu acho muito legal que tá aí também na internet que você pega um fio do seu cabelo e coloca ali um copo d'água você pega um copo com água e coloca um fio de cabelo e se os fios afundarem eles estão com porosidade alta e necessitam de mais reconstrução capilar se os fios ficarem no meio do copo eles estão com porosidade normal o ideal para realizar a nutrição capilar e se os fios boiarem eles estão com porosidade baixa e necessitam de hidratação capilar então é muito legal esse teste para vocês fazerem e aí vocês têm mais ou menos uma noção do que realmente o seu cabelo precisa mais do que precisa menos e uma dica, gente, também é para quem tem os cabelos com química falam que quem, né, tem química progressiva relaxamento ou usam muita tintura no cabelo é extremamente importante o uso de fazerem o que é esse cronograma capilar porque realmente ajuda muito, gente o meu cabelo, como vocês sabem, ele está natural 100% natural não passei nenhuma tinta mais a última vez que eu cortei vocês acompanharam aqui no canal tem vídeo, inclusive tudo que eu faço no meu cabelo eu mostro aqui para vocês então o meu cabelo está totalmente natural eu sinto realmente que ele está com uma hidratação assim, ele está super hidratado, sabe às vezes eu sinto ele um pouco mais seco, tudo então no decorrer do tempo eu sinto que as necessidades do meu cabelo eles vão mudando então eu vou alterando todo mês eu vou alterando alguma coisa ali no meu cronograma capilar então não faça um cronograma capilar e siga ele aí para o resto da vida não, sempre reavalie seu cabelo isso é muito importante porque o maior erro que eu vejo é as pessoas fazendo pegar lá um exemplo de cronograma capilar e usar ele lá para o resto da vida inteira gente, sempre, todo mês é o certo reavalie seu cronograma capilar e veja o que seu cabelo está necessitando mais que às vezes você está achando que seu cabelo está todo cagado precisando de muita reconstrução e na verdade vai ver que seu cabelo já está, sabe, está meio danificado não está mais tão danificado então assim, sempre reavalie seu cabelo e vá mudando seu cronograma diante do que seu cabelo esteja precisando então gente, todo mês eu mexo no meu cronograma capilar de verdade teve um mês que meu cabelo estava colocando bem mais hidratação teve mês que eu aumentei um pouco mais na nutrição no outro eu já fui mais para reconstrução no outro eu já dei mais uma balanceada um pouco nos três então assim, a gente nada melhor do que nós mesmos para avaliarmos e ver certinho o que a gente precisa ai gente, eu queria tanto gravar esse vídeo com vocês porque é uma das questões que eu mais amo falar de cabelo cacheado e cuidados de cabelo gente, eu fico assim eu sou aquela que fica assim sem piscar porque realmente eu gosto muito de tudo acho que desde quando eu comecei, né a voltar com os meus cachos, né a ter esse cuidado principalmente agora que ele está 100% natural então realmente é muito importante para mim, sabe eu realmente sempre busco saber mais saber se o que eu estou fazendo está certo e é claro que eu vou atualizando vocês, né para que vocês também, né fiquem atentos com o cabelo de vocês para eles ficarem sempre saudáveis e a gente ficar aí cada vez mais bela e maravilhosa com os nossos cachos ou até mesmo você que tem o seu cabelo liso para que seu cabelo tenha química ficar aquele cabelo, né maravilhoso, brilhoso, saudável, forte que é isso que nós necessitamos, né ah, mas o meu cabelo ele não é natural então não tem como ele ficar 100% hidratado, perfeito tem sim, gente mesmo você usando química no cabelo descolorindo ele você seguindo certinho, né o seu cronograma cuidando do seu cabelo você pode ter um cabelo brilhoso, macio super hidratado sabe, realmente perfeito basta você amar ele cuidar dele com muito carinho e eu tenho certeza que ele vai ser um cabelo muito perfeito espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui onde eu explico para vocês falo um pouquinho do que eu sei gente, eu ainda quero aprender muita coisa eu acho que eu quero sempre falar com propriedade, né as coisas para vocês se caso eu sempre falar alguma coisa assim que não seja tão certa vocês podem, né, comentar aqui ou se ficarem com alguma dúvida também comentem eu falo que a gente sempre pode aprender juntas ninguém sabe mais do que outra, gente eu sempre falo isso que nunca ninguém tem que saber mais assim, sabe acho que todo mundo estamos aí para aprender juntas e compartilhar as nossas dúvidas tudo juntos eu amo isso e compartilhar as coisas que eu sei com vocês me deixa muito feliz muito alegre então é isso que eu faço aqui um grande beijo da Lu espero que vocês tenham gostado desse vídeo já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito curte esse vídeo como eu falei para vocês deixa aqui algum comentário se vocês ficaram com alguma dúvida ou simplesmente algum elogio corre lá no Instagram também para me seguir que é arroba lupra do cunha um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau, tchau